Bom dia, meu nome é Anderson Porto Santos, eu sou o presidente da Cosmese Itália no Brasil. Que tal você poder dobrar o lucro do teu salão de beleza? Que tal você poder fazer mechas ou descolorir ou aumentar o tom de uma coloração de 15 em 15 dias do seu cliente? Que tal você poder cuidar do seu cliente com muito mais frequência e aumentar a lucratividade do teu salão? Pois é, a Cosmese Itália, ela pensa no profissional, pensa no seu negócio. Estudando o seu negócio, nós descobrimos que você tem muita despesa e tem muito trabalho para fazer. Pensando nisso, nós trouxemos para o Brasil um produto, uma máscara de caviar puro europeu. Essa máscara de caviar tem o poder de recuperar o cabelo imediatamente na primeira aplicação. Imagine você fazer uma química, uma progressiva, uma definitiva, um alisamento, você fazer uma coloração, uma mesh, uma californiana e poder tratar esse cabelo, ficar no mesmo dia totalmente hidratado, reconstruído desde o córtex em uma aplicação. E que no outro dia o cliente fica com o cabelo perfeito. Isso agora é possível, porque a Trato Capilare trouxe para você agora a máscara de caviar de extrato puro. A única com extrato puro que tem o poder de reconstruir o cabelo na primeira aplicação. Isso você pode experimentar, você pode trazer para o teu cliente. Experimente essa maravilha, mostre para os seus clientes que ela pode ficar linda todo dia, toda semana. Peça para conhecer a máscara de caviar puro da Trato Capilare. Ela tem 14 aminoácidos, reconstrói o córtex desde o início, fazendo com que o seu próprio corpo forneça tudo o que o seu cabelo precisa e ele fique naturalmente bonito, mesmo que você faça antes de uma química. Você precisa experimentar. Experimentar e você nunca mais vai usar outra coisa. Máscara de caviar Trato Capilare Ligue 0800-601-6200 E você vai ver que o seu mundo vai mudar, seus clientes vão ficar felizes e você vai lucrar muito mais. Conheça 0800-601-6200 Experimente! 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 Obrigado.